Eu confiei em ti e me entreguei, mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração, ao meu coração, nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, é valorização Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, não quero uma criança, quero uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, o meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Rapinha, Big Love, falando de amor Andrade atualizações e Mateus atualizações Eu confiei em ti e me entreguei, mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração, ao meu coração, nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, é valorização Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, não quero uma criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, o meu coração, ele não te merece Me faz um favor Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, não quero uma criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce, o meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Rapaz, Lóquinha, Anguara, topa de verdade, irmão Rapaz, Lóquinha, Anguara, topa de verdade, irmão Willow,ildão Que som é esse? ional do menino そ fil l Transcrição e Legendas Pedro Negri